O esporte é com ela, Alice Queiroz está chegando, bom dia! Bom dia, Marta! Bom dia para o pessoal que nos acompanha. Temos muita coisa no esporte hoje, tem futsal, tem futebol, mas a gente vai começar com a Parajéski. Vamos começar então falando com Blumenau, que conquistou mais de 80 medalhas na competição deste ano. Moisés Stucker traz os resultados para a gente. Moisés, bom dia! Quais foram as modalidades dessas medalhas todas? Alô, Alice, bom dia para você. Olha, Blumenau fazendo bonito no Parajéski, 12ª edição que aconteceu de 11 a 13 de maio em Itajaí. A gente vem acompanhando todo esse trabalho do Paradesporto de Blumenau, que inclusive é a única cidade do estado que tem a secretaria do Paradesporto. E vem dando frutos excelentes. Foram 500 atletas de 200 escolas que participaram da 12ª edição do Parajéski. Blumenau, com 50 atletas, conquistou 86 medalhas nessa edição dos Jogos Escolares Paralímpicos. Olha só, 86 medalhas. As disputas foram na modalidade de natação, atletismo, tênis de mesa e bocha paralímpica. Os atletas, inclusive, com melhor desempenho no Parajéski, ganharam o direito de representar nosso estado de Santa Catarina na seletiva Sul-Sudeste para conquistar, inclusive, o índice para as Paralimpíadas Escolares, que vão ser disputadas no mês de novembro na cidade de São Paulo. Olha só, Blumenau fez bonito. Olha quantas medalhas. No atletismo foram 31 medalhas de ouro, 11 de prata e 5 de bronze. Na bocha paralímpica, 2 medalhas de ouro e 1 de bronze. Na natação foram 20 medalhas de ouro, 8 de prata e 3 de bronze. E no tênis de mesa, 5 medalhas de ouro. Parabéns para toda a delegação de Blumenau, que foi com 50 atletas e mais 30 professores e treinadores. E fez bonito na 12ª edição do Parajéski, trouxe 86 medalhas para a cidade. Parabéns para esses atletas que também conquistaram os índices para disputar a seletiva Sul-Sudeste. E aí, em novembro, quem sabe, está na maior competição do mundo, né? É a Paralimpíada Escolar, que é a Paralimpíada Escolar, que acontece na cidade de São Paulo no mês de novembro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Moisés, pelas informações. Parabéns, então, a todos que competiram. O atletismo aí, ó, liderando. E agora a gente fala de futebol. O Havaí tem um novo técnico. Gustavo Morínigo se apresenta hoje na ressacada. O treinador tem 46 anos e é natural do Paraguai. Em seu currículo, teve experiências em times paraguaios e chegou a comandar a Seleção Paraguaia Sub-20 antes de chegar no Brasil para dirigir equipes do Coritiba e o Ceará. Boa sorte, então, aí. Prova aí. Já pelo lado do Brusque, o time anunciou a contratação do atacante Diego Tavares, de 31 anos, com um contrato definitivo até o fim da Série C. Nessa temporada, o jogador estava no remo e disputou a Série B de 2022 pelo Vila Nova. Mudando de assunto, futsal, liderança isolada e 100% de aproveitamento mantido na Liga Nacional. O Jack Futsal segue mostrando a sua força e, de virada, venceu o Joaçaba. Vamos ver como foi a partida. Depois de duas vitórias seguidas, uma pela Liga Nacional contra o Praia Clube e outra pela Série Ouro do Estadual contra o Joinville, o Joaçaba Futsal voltou a enfrentar a equipe do Norte do Estado, desta vez pela competição nacional. Logo aos dois minutos de partida, o time da casa mostrou que estava disposto a tirar a invencibilidade do Joinville e marcou com este gol de Leandrinho, 1 a 0. Faltando 6 e 15 para terminar o primeiro tempo, Rafão recebeu na ala e fez este belo gol, 2 a 0. Na segunda etapa, a história foi outra. O Joinville veio para cima e, aos 11 minutos, Hernani, que também foi atleta do Joaçaba Futsal, descontou para o Joinville, 2 a 1. A 3 e 30 para terminar, Éder Lima desviou a cobrança de falta e igualou o marcador, 2 a 2. Faltando um minuto para zerar o cronômetro nesta outra cobrança de falta, Renatinho tocou para Xuxa dar a vitória ao Joinville, 3 a 2, placar final. Com este resultado, o Joinville se mantém invicto na competição com 100% de aproveitamento, 7 vitórias e no topo da tabela de classificação, com 21 pontos. A gente precisando manter a liderança, sabíamos que ia ser um grande jogo, a Joaçaba é muito forte dentro de casa, mas graças a Deus a gente, no finalzinho ali, deu tudo certo e a gente saiu com a vitória. A gente segue acompanhando a Liga Nacional de Futsal. E foi realizada a primeira etapa do Circuito Catarinense de Menores de Bocha. A competição foi na cidade de Caçador e Chapecó participou com a sua equipe juvenil, Sub-18 e Sub-16. Na tela, você acompanha o registro do nosso portal. A equipe do Oeste contou com 5 atletas, 3 masculinos e 2 no feminino. E a galera conquistou troféus nessa etapa. Parabéns a todos que participaram dessa competição. A gente adora trazer esses registros aqui no Esporte do Sino Ar, Marta. E a Bocha é um esporte tão tradicional, né? Que legal que as novas gerações estão acompanhando. Total, principalmente no Oeste. O Oeste e a Bocha é lá, é bem famosa. Obrigada, Alice. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais aqui no Sino Ar. Tchau, tchau. Até mais.